Aconteceu na sexta-feira, dia 9 de março, no Recanto Gaúcho, o desfile do Miss e Mister Paraguaçu Paulista 2018. O evento, organizado pelo Fabinho Romano, teve como finalidade mostrar para a cidade um pouco da beleza dos jovens paraguaçuenses. No total, foram 34 adolescentes desfilando, sendo 17 meninas concorrendo à coroa de Miss e 17 meninos concorrendo à faixa de Mister Paraguaçu. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Os ganhadores foram Matheus Aparecido e Laís Fernanda como Garoto e Garota Top Team, Alessandro Rodrigues e Isabela Manchelino como segundo príncipe e segunda princesa, Wesley Silvério e Emilia Corce como primeiro príncipe e primeira princesa, e Sérgio Will e Sara Vitória como Miss e Mister Paraguaçu Paulista 2018. Logo após o desfile, foi realizado um show com o cantor Everton Oliveira e com o DJ Douglas Araújo, que animaram a festa.